Música Eu não moro mais em mim Eu perco a chave de casa, eu perco o feio Estou em grande casa, eu descobri Onde será? Você está agora Eu perco a chave de casa, eu perco o feio Estou em grande casa, eu descobri Onde será? Você está agora Música Eu perco a chave de casa, eu perco a chave de casa, eu perco o feio Eu perco a chave de casa, eu perco o feio Estou em grande casa, eu perco o feio Estou em grande casa, eu perco a chave de casa, eu perco o feio Estou em grande casa, eu perco a chave de casa, eu perco o feio Estou em grande casa, eu perco o feio